Bom pessoal, só me apresentando rapidamente, eu sou o Lucas, engenheiro da USP, um dos fundadores do Vigilantes do Sono e a gente tá aqui na nossa primeira live pra, enfim, responder as principais dúvidas do pessoal que tá fazendo o tratamento Ah, o pessoal falando as coisas Quem não fez o tratamento, mas enfim, tem interesse por sono, ou se você tem ansiedade, tem dificuldades com insônia nos últimos tempos Essa live é justamente pra responder dúvidas de como dormir melhor Quem vai tá ajudando a gente aqui hoje é a Laura Castro, nossa psicóloga Pra quem não conhece a Laura, a Laura é, enfim, ela é uma super estudiosa no tema do sono Ela é talvez uma das... ela não tá inclusive nem no Brasil hoje em dia, ela tá nos Estados Unidos fazendo doutorado dela E ela é talvez uma das maiores referências aí de, enfim, psicologia do sono no Brasil Eu vou chamar ela aqui, um segundinho aqui, pra entrar na live com a gente Pera aí Pera aí Deixa eu ver aqui Vamos ver se a Laura vai entrar Oi Laura Oi Lucas Olá pessoal, como vai? E aí, primeira live do Vigilantes? Primeira live do Vigilantes, fortes emoções, obrigada a todos vocês que estão aí Obrigada Lucas por iniciar essa jornada nossa Acho que eu vi você se apresentando um pouco, me apresentando um pouco E a ideia do Vigilantes do Sono Acho que eu posso complementar dizendo que o Lucas é brilhante Um super engenheiro Essa sacada, ele e o Guilherme Rache Que eu tive a oportunidade, a sorte de terem me encontrado Pra gente começar esse projeto, né? Que eles já tinham começado, o Galgado do Vigilantes do Sono Eu sou muito grata de estar aqui, de poder compartilhar desse sonho Vamos lá Lucas, tô sabendo que a gente recebeu muitas perguntas Dos nossos queridos vigilantes Sim, sim, isso é muito bom Na verdade, a ideia dessa live é que a gente foi abrir um pequeno espaço ali pro pessoal Se eles tinham alguma dúvida pra gente responder E a gente foi, a gente achou que meia dúzia de pessoas iam falar com a gente A gente foi super surpreendido porque vieram mais de 200 perguntas E a gente, enfim Não vai dar pra responder as 200 perguntas agora em 60 minutos Mas a gente leu todas elas Então se você foi lá, levantou as suas dúvidas fortes Tô certeza que a gente leu Inclusive, a Maria, tem uma das pessoas, ela fez um textão enorme Ela começou assim Eu realmente espero que vocês leiam isso Então a gente leu Só que como não vai dar pra responder as perguntas todas O que a gente fez foi, enfim, dividi-las todas em sub-temas, sub-tópicos E a gente pegou os principais, os que mais apareceram E a gente pegou uma pergunta representativa de cada uma Então, bom Já adiantando pra vocês O que mais apareceu foi o tema de ansiedade Muita gente falou disso Mas alguns outros temas também que apareceram com bastante relevância Foi a parte de pensamentos acelerados Então quando você vai dormir, mas a cabeça tá um milhão A parte de medicamentos Muita gente falou que toma remédio E queria saber como eles conseguem ir meio que parando de tomar os medicamentos De forma mais saudável Teve muita mulher que falou da menopausa Muita gente falou de insônia de manutenção Que é quando você Na verdade o problema não é pra pegar no sono Mas é quando você fica despertando durante a noite E também apareceu alguma coisa aí de restrição do sono Que pra quem não sabe, restrição do sono É a principal técnica do tratamento Talvez o que mais sabe É a principal técnica que acaba com insônia Mas ela é muito estrita E às vezes as pessoas estão em contextos diferentes E você precisa dar uma adaptada Enfim, pra você que tá assistindo a live E não faz parte do tratamento Ou faz parte e não conseguiu levantar pergunta Vai colocando suas perguntas aí nos comentários Também tem uma forma de colocar as perguntas aí Aqui na chave Onde você escreve nos comentários Dá pra fazer pergunta também Que a gente vai receber aqui E a gente vai pegar a primeira metade dessa live Pra responder as perguntas do tratamento E depois a última metade Pra responder quem tá fazendo pergunta aqui pra gente Agora ao vivo Então é isso Vamos pras perguntas, Laura Bom, o tópico que mais apareceu É a ansiedade, né? E a Mary fez uma pergunta que surgiu Enfim, várias outras pessoas também Ela falou assim Laura, eu tenho ansiedade O esporte tá me dando insônia? Sim, Mary A ansiedade, se a gente for pensar Fiquei estudando como que eu ia responder isso Porque é uma pergunta tão ampla E sim, a ansiedade é praticamente um sinônimo de insônia Se a gente for pensar Tem ansiedade por várias formas que a gente pode definir a ansiedade Tem ansiedade boa Tem ansiedade ruim Tem ansiedade que parece mais com medo Tem ansiedade que é mais angústia Que é quando a gente não consegue dar um nome Em psicologia, a gente vai pensar Se a gente for pensar em Freud Aí eu sou um pouco suspeita Mas assim, a psicologia clínica surge Com a ideia de angústia E a insônia foi sendo considerada Uma das principais manifestações de angústia Então quando a gente tá Sem saber nomear É uma ansiedade porque é aquela sensação de angústia mesmo Que a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo É um acúmulo de coisas tudo ao mesmo tempo A insônia é um dos primeiros sinais Disso Então sim, ansiedade pode sim causar Ser a causa da insônia E Laura, mas Agora uma pergunta que não foi da Mary Mas é o contrário A insônia também causa ansiedade? Sim Boa pergunta, Lucas Sim, a insônia É que a gente entra num círculo vicioso da insônia Que a gente fala Tem a insônia que está associada ou não A uma redução do período de sono Então a redução do período de sono E o próprio estresse de ficar na cama Tentando dormir sem conseguir É um estresse Como eu já disse Então assim, é um estresse E isso causa mais ansiedade A ansiedade na expectativa Se eu vou conseguir dormir nessa noite ou não A ansiedade que é a própria restrição do sono Tipo, a redução do período de sono Deixa a gente a flor da pele A gente fica mais ligado Hiper alerta A insônia é considerada o distúrbio do hiper alerta A gente está super ativado E é difícil para muitas pessoas Inclusive descansar durante o dia Muitos falam Eu nem consigo Se eu deito para dormir durante o dia Eu nem consigo Então tem aquela agitação Aquele estresse e agitação associado Sim Ah, bacana Bom, acho que tem uma parte da ansiedade também Que está muito correlacionada à pandemia A Cida fez uma pergunta nesse tópico Ela falou assim Olá, doutora Nesse período da quarentena Fico muito ansiosa e preocupada E acabo perdendo sono Como fazer para relaxar E esquecer o problema Sem me descuidar Ressalto que já melhorei muito com os vigilantes do sono Mas quero voltar a ser normal como antes Me ajude Exatamente isso A pergunta, Cida Estamos juntos Vamos começar dizendo assim Não está fácil para ninguém Assim, acho que Quando tem um estresse externo Como esse Que é essa pandemia Que a gente está vivendo E como tem vários outros fatores A gente costuma pensar Que a insônia Ela é É difícil você encontrar A insônia Que seja primária Que a gente diz Que seja só insônia Que não tenha outros fatores associados E quando tem um fator externo Como esse Não dá para a gente simplesmente Para Para o desistir A pandemia Não dá Não dá Para acabar com isso Como tem outras pessoas Que tem Ou criança pequena em casa Por exemplo Os filhos Ou é cuidador Tem um idoso que está cuidando Tem alguém que é acamado Que está cuidando São fatores externos Que atrapalham o sono Então Eu acho que nesses contextos É difícil a gente pensar Numa estratégia Eu acho que falar Conversar sobre Os fatores Porque Que atrapalham a gente Durante o dia E isso que a gente está vivendo Do exemplo da pandemia Conversar Trocar Buscar Relatar o que a gente está sentindo Seja escrevendo Tem uma das técnicas Do vigilante Que a Sônia enfoca Que é da gente escrever O pensamento Deixar para o eu do futuro Responder Resolver o problema Mas não é só Uma questão de deixar O futuro para resolver Mas é uma questão Da gente Elaborar Uma série de sentimentos Então quando tem Um fator externo Tipo a pandemia Ou Crianças Acúmulo de coisas Trabalho Atividades Ou alguém que a gente Tem que cuidar E que é sempre de novo Eu tenho ouvido Muita queixa De pessoas Que estão com insônia Agora Porque tem São cuidadores Cuidado Cuidam de pessoas Que precisam Então nesses contextos Escrever ajuda A gente a elaborar O que a gente está sentindo Trocar com as pessoas Eu fico até Fiquei falando Para o Lucas Para a gente pensar Porque é difícil O que o vigilante Do sono Pode ajudar A fazer Nesse momento Porque assim Tem coisas que A Sônia Pode ajudar A resolver Mas ela é uma pequena Robô Super inteligente Eu gosto de brincar Que ela é realmente Inteligente Apesar de ser Uma inteligência artificial Ela é Treinada Para dar Algumas respostas Mas a gente tem A equipe de humanos Para ajudar A Sônia A resolver Uma série de coisas Mas o desafio É como O vigilante Do sono Pode se estruturar Para desenvolver Esses novos espaços De acolhimentos Para nós Que somos vigilantes Porque às vezes É desenvolver um espaço De escuta mesmo Às vezes O que as pessoas Precisam É ser ouvidas E não levar Para a cama Sozinha A sensação De que estou Sozinha Para resolver Aquilo Tudo Esse tanto De coisa Que está acontecendo Então poder Falar sobre O que a gente Está sentindo Sobre como Os estresses Afetam Nosso sentimento E trocar Com as pessoas Eu acho Que é super importante Lucas Desculpa Eu estou Estou impressionada A quantidade de pessoas Falando aqui E reagindo com a gente Obrigada gente Estou vendo um monte de gente Desculpa Lucas Um monte de gente conhecida Passando por aí Um monte de gente Que está feliz Que está dando feedback Positivo para a gente Isso é a maior força Para a gente Continuar nessa luta Não é simples Lucas De vez em quando Bom Eles são engenheiros O Guilherme e o Lucas São engenheiros Eu sou a psicóloga Mas de vez em quando Eu fico desafiando eles Com os problemas E a tecnologia Tem limitação E é difícil lidar Com a expectativa Quando a gente tem problema Com o sono A gente tem Um dos problemas É que a gente tem Muitas expectativas A gente cria A história da terapia Cognitivo-comportamental É que a gente cria Crenças Ou cognições Sobre o sono Sobre a função do sono E sobre o que vai acontecer No dia seguinte Se eu não dormir Ou sobre o tanto Que eu tenho que dormir Essas crenças Têm uma importância Em condicionar Uma resposta Nossa De estresse De ansiedade E aí A gente tem Uma série de expectativas Em relação ao sono Eu tenho essas mesmas Expectativas Em relação à tecnologia Que a Sônia Vai conseguir resolver Mas a gente Às vezes a gente esbarra Com algumas limitações Da tecnologia São importantes E a gente vai tentando Vamos trabalhando junto Aqui vou contando para vocês Do back office Da gente tentar E eu fico desafiando Os engenheiros Para a gente resolver O que é tecnologia É, não Isso a Laura Traz constantemente Mas a gente sabe Que não dá para resolver tudo E ainda mais agora A gente ainda está no começo A gente admite Tem muito a melhorar Sim Tem Para quem não sabe Que a gente não é só um robô A gente tem a Caro também A Carolina Que é a nossa ajuda humana Então tem tipo Dá de um tratamento Se você não conhece Você entra no tratamento Tem um robô O robô não consegue te ajudar A gente tem a Carolina Também Que está lá Enfim Não vou falar aqui 24 por 7 Mas é quase isso E a gente está Somos vigilantes Somos vigilantes E também tem a Laura Que também pega os casos Mais complexos De vez em quando Bom Laura Vamos para o próximo tema Aqui De menopausa Aliás A gente acabou de fazer Um post sobre isso Com a ajuda da doutora Helena A Patrícia Ela falou assim Acredito estar na menopausa Isso pode causar insônia? Não durmo quase nada E fico exausta O dia todo Sim Acho que vocês podem Até acompanhar A doutora Helena Nossa querida Ginecologista Médica do sono Que Toca o ambulatório Do sono da mulher Na Unicesp Escreveu para a gente Sobre a menopausa Eu acho que A menopausa É uma fase Que desafia Muitas mulheres Assim como o ciclo todo Reprodutivo das mulheres Tem diferentes fases Primeiro Quando a mulher Menstrua a primeira vez E começa o ciclo menstrual Que mexe Com toda a regulação hormonal Então Mensalmente A gente tem esse desafio Da variação hormonal Interferindo No sono No padrão de sono Aí depois vem A maternidade Para as mulheres Que jovem Tem filho E então a menopausa Que é mais ou menos A última fase do ciclo E que coloca Uma série de desafios Qual que é a principal Eu acho que Uma das principais coisas Assim Que talvez eu possa Colaborar Diferente do que Uma médica Que a essencialista Menopausa Pode dizer É justamente O que eu vinha dizendo Sobre as expectativas Eu já ouvi Algumas pacientes Alguns usuários Do vigilante do sono Dizendo Que Eu quero voltar Como a Cida mesmo Falou agora há pouco Eu quero voltar Aquele sono de antes Normal Então na menopausa E com o envelhecimento Tem que haver Um ajuste De expectativas Porque a necessidade De sono Vai mudando E a capacidade Do corpo De dormir Com Um sono consolidado Coeso Uma noite Longa Um grande período De sono É difícil Porque a falta Do estrogênio Na mulher Que tem a ver Com a regulação Da temperatura Do corpo Que tem a ver Com a elasticidade Da musculatura Isso faz com que tenha Mais chance De ter distúrbio respiratório Também Traz uma série De dificuldades Limitações E limitações Para um sono Tranquilo Então Eu acho que é super importante A gente trabalhar Nas expectativas Tem a reposição hormonal Tem as terapias alternativas Tem o ajuste Do ciclo do sono Que eu acho que a Sônia Ajuda muito Na restrição do sono E ajudar A justamente A consolidar E refinar Esse período De sono Enquanto está Conseguindo dormir Mas que haja Despertares No meio da noite Talvez Para algumas pessoas Essa vida Antes da menopausa Sem despertar No meio da noite Seja para ir no banheiro Seja porque foi estimulada Por uma dessas ondas De calor Que depois fica Um condicionamento Disso É difícil Então eu acho Que é um trabalho De mão dupla Com as terapias alternativas Junto com as expectativas Com trabalhar as expectativas E todas as emoções A avalanche de emoção Que vem Com o final do período Do ciclo reprodutivo Não é fácil Para a mulher Se haver com a ideia De que não pode mais gerar De que É quase um desafio Assim Que mulher sou eu Depois da menopausa Depois de não poder Mais reproduzir Tem uma coisa Que é até um questionamento Inato Da espécie humana mesmo Então assim Qual que é o significado Da vida para a mulher Depois de não poder Mais gerar filhos E do envelhecimento E dos desafios Agora mais ruga Menos elasticidade Mas enfim Como lidar com tudo isso Isso também Favorece Os questionamentos E a frustração Com o sono Então eu acho Que é um trabalho De trabalhar as expectativas Tem um ponto legal Talvez de comentar Também da menopausa Muito que a Helena Falou Tem a questão Da regulação térmica De você perder Um pouco dessa capacidade E a gente trata Lá no tratamento Alguns pontos A gente fala muito De atividade física Para quem não sabe Ajuda bastante nisso Então é meio estranho Mas a atividade física Ajuda na regulação térmica Então você esquenta Seu corpo durante o dia E basicamente O que o seu corpo faz Ele esfria mais Durante a noite Que é justamente O que você precisa Para a hora de dormir E também tem aqueles truques De tomar o chá De noite Enfim Tomar um banho quente As coisas também ajudam Então se você tem menopausa Isso daí é uma coisa bacana Foi legal que apareceu A Rose Também colocou aí Estou no climatério Legal Alguma pergunta A gente também fez Uma parecida Mas já veio uma outra Interessante aqui Da Elisa Ela falou Tenho torcicolo há 6 anos E enfim Veio os incômodos E aí Mas desde que iniciei A técnica de mindfulness Através de vocês Nunca mais torcicolo voltou Ou qualquer dor Que seja musculado Então enfim Também fica a dica aí Para o pessoal Que tem esses incômodos aí Mais físicos aí Durante a noite Talvez o mindfulness Tem o treino O treino O mindfulness E o treino autógeno Que trabalha A percepção Das regiões do corpo Das áreas do corpo Eu acho que é importante Mas realmente A dor crônica A pessoa que tem insônia Por causa de dor crônica É todo um trabalho Com o corpo junto Não só com Os pensamentos Mas com o que sente no corpo E a relação das expectativas Em relação ao sono E as terapias alternativas Eu acho que realmente Podem ajudar E favorecer muito Tudo que mexe com o corpo Atividade física Na medida do possível O relaxamento A respiração profunda Para quem A gente estava até Fazendo isso hoje O treinamento autógeno A gente vai colocar Uns vídeos lá Para ajudar o pessoal Vendo o tratamento É difícil O treinamento autógeno É difícil Não é à toa que Enfim Quem usa isso É o pessoal da NASA Para aprender A treinamento espaço Então a gente vai colocar Uns vídeos lá No tratamento Para o pessoal Conseguir ser conduzido E aplicar isso De forma mais fácil Bom, vamos para esse tema Bom, só tomando aqui O Guilherme está falando Da natação Que é a melhor atividade Para o controle térmico Do corpo É verdade A gente já conversou Sobre isso E tinha até a ver Com uma questão Que surgiu da minha mãe Testando vigilantes Vou contar Por causa da questão Do climatério Que a gente falou Que o exercício físico Na água Pode ajudar muito Na regulação térmica É verdade Desculpa Não, ótimo, ótimo Olha, a loja Nath Nath A Nath está perguntando Se vocês utilizam A terapia alternativa Da aromaterapia A gente não usa Aromaterapia Enfim Porque ela não faz parte Da TCC Mas eu não sei, Laura Você talvez tem Um conhecimento maior E se pode ajudar Na questão Eu já vi alguma coisa Ou outra, mas Tem, assim O trabalho que eu conheço Honestamente Tem uma revisão sistemática Da Cochrane Que é uma linha toda De pesquisa De revisões De trabalhos Que fazem revisões sistemáticas Que testou Um monte de terapias Alternativas No conjunto do sono E da melhora De bem-estar Qualidade de vida De modo geral Mas aromaterapia Especificamente São mais trabalhos Que eu conheço Dentro do hospital E que podem ajudar Muito No ambiente desse De hospital E tem sinais De que os cheiros Aromaterapia Funciona Mas não há Uma evidência científica Nossa, faz Que vai resolver A linha entre Sabe, Lucas Eu gosto de dizer Sempre que O que não falta Evidência científica É que placebo Funciona A gente compara Drogas Remédios novos Com o efeito placebo Então, pra gente Falar que um remédio Novo funciona Ele tem que funcionar Melhor do que Funciona o placebo Mas o placebo Funciona um tanto Então o remédio Tem que funcionar Mais do que o placebo Esse tanto Que o placebo Funciona A gente não gosta De desprezar Aqui no Vigilantes do sono Vamos dizer assim Então, eu acho Que é super importante Tem trabalho Até aqui em Harvard Testando o efeito placebo Convidando as pessoas Ó, vem aqui A gente vai te oferecer Um remédio placebo Pra ver se funciona E aí, tudo que você Tem que fazer É ir pra casa Treinar aqui Naquele mesmo horário Você vai fazer Tomar aquela pílula De farinha Que seja o placebo Ou fazer aquela Mesma atividade Se concentrando Que aquilo vai ter Um potencial de funcionar Então E funciona Né Ah, às vezes Não é a solução Do problema Mas É mais uma coisinha Se a gente for juntar A gente trabalha aqui Com a caixa de ferramentas Do Vigilantes do Sono E aí A concepção toda Da caixa de ferramentas Que é uma engrenagem Não é uma coisa só Que vai resolver o problema É a gente achar Estratégicamente O conjunto de coisas Que funciona Personalizadamente Nath Inclusive Só complementando isso Basicamente Tudo que é realmente Eficiente Para a insônia A gente tem no tratamento Tá E a gente tenta ser Bem claro Com alguns pontos E Por exemplo O mais famoso Tá É que as pessoas Acham que chá Ajuda a dormir É uma ajuda Bem fraca Assim Para quem tem insônia Não resolve Eu falei um pouco mais Agora Alguns minutos atrás Ele ajuda Por uma questão De ilusão térmica Mas aquela história De que Ah Aquele determinado chá Camomila Camomila faz dormir Não é bem verdade Assim As evidências científicas Que tem São baixíssimas De que Camomila Vai fazer você dormir Então Mas a gente Sempre tem aquela máxima Se isso ajuda você Continua praticando Porque o efeito Passeio Também Funciona É Acho que O ritual A importância Eu vou até falar Um pouquinho Lucas A importância Eu acho que Do contexto Do chá É o ritual Que você faz Em torno do chá Que é um ritual De preparo E que está associado A todo o controle De estímulos Que no tratamento É uma das principais técnicas Também Comportamentais É você Blindar Blindar A todo o momento Que Se preparar Esse ritual Blindar esse ritual De preparo Para o sono Então eu acho Que é isso O chá ajuda Nesse contexto Vou lá Preparo um chá Sente Tomo um chá E começa Aí do chá Em diante Que normalmente A gente pede Indica Não tomar Uma hora Mais de uma hora Antes de deitar Para dormir Porque pode dar vontade De fazer xixi No meio da noite Então tentar Tomar o chá Um pouco antes Mas E aí o que você Vai fazer Enquanto você Faz o chá Toma o chá E até a hora De deitar É esse ritual Que é importante Ótimo Muito bom O ritual Inclusive Que eles chamam De desacelerar É super importante Eu andava Vendo com a Laura Gente ontem E ela Viu dormir Às quatro da manhã Me mandando Trabalho E resultado Do que ela postou Hoje de manhã E ela falou Cara Porque da manhã Às três da manhã Eu não conseguia dormir Enfim Funciona Isso daí É até na gente Que isso se aplica Quem trabalha Com sono Faz mais dez anos Que minha Laura Isso daí Também acontece A Lu Vidal Ela falou assim Ó Eu tenho ansiedade E ano passado Eu tinha crise De pânico constantemente Respiração profunda Mudou minha vida Só durmo com ela Já tá virando hábito Essa é uma técnica Que eu Que não tenho Problema de insônia Confesso Mas eu uso Pro meu dia a dia Também Toda vez que eu Um pouco mais estressado E abrir uma estatua É bem estressante É uma das coisas Que mais ajuda Quando você Parece meio boba Às vezes a Ana Minha namorada Tem esse problema Eu falo Calma Calma Para Respira fundo Cinco vezes Cara Isso é mágico Funciona Você fica mais tranquilo Depois que você para Então realmente É bem bacana Esse que a Lu falou Vamos pro próximo tema Porque esse apareceu Demais Laura E quando a gente Tem post no Facebook Acho que é de longe Que as pessoas mais falam Que é sobre medicamentos Então a Zulene Ela fez uma pergunta Aqui Ela falou assim O medicamento Está me deixando Muito sonolento Durante o dia E não estou dormindo melhor Assim não consigo Fazer minhas tarefas Como deveria Porque eu me sinto Sempre exausto E nunca fico boa Isso está me deixando triste Porque eu me sinto Sempre incapaz Aí ela Ela foi Na estrutura Muito bonitinha Afinal Ela falou assim A terapia cognitiva Comportamental Consegue retirar Uma pessoa Com insônia crônica Dos medicamentos? Ela precisa Da sua ajuda É interessante isso Desculpa Estou rindo Mas assim É É É É muito difícil O remédio É Eu tenho uma relação Vou até falar Já que você falou Que às vezes eu vou dormir Às quatro horas da manhã Lucas É Vou contar Fazer um parênteses Contar da minha relação Com o sono Que passou de achar Muito tempo Achando que era insônia E é um distúrbio de ritmo Sou uma pessoa Bem vespertina Mas já tive a fase Do medicamento Então A relação com o medicamento O medicamento Salva a gente Em momentos Que são muito importantes E a relação Que a gente estabelece Com o medicamento É muito cuidadosa A gente sabe Que os trabalhos Mostram Hoje em dia Que a terapia cognitivo Comportamental É padrão ouro Por quê? Porque Ela já tem condições De resolver o problema De muita gente Mas em alguns casos O remédio É realmente necessário E a gente sabe Que para as pessoas Que começam A tomar o remédio Fazer a terapia junto E vão desmamando o remédio E continuam a terapia A longo prazo O efeito O resultado é melhor Então Agora tem gente Que já está tomando O remédio Há muito tempo E aí eu vou até contar Da experiência nossa Aqui do Vigilantes Sim Pela nossa experiência Aqui no Vigilantes Tem pessoas Que conseguiram Fazer o desmame Da medicação Sair da medicação E a terapia cognitivo Comportamental Também Tem esse potencial De ajudar A gente construir Uma nova relação Com o sono Porque eu acho Que o principal fator De quando você está Tomando remédio Há muito tempo É como que eu vou Dormir sem isso É um pouco De medo De ansiedade Em relação O que vai acontecer Sem o remédio Será que eu vou conseguir Voltar a dormir Como antes Ou continuar mantendo Esse padrão De sono Não é simples É um trabalho Difícil Porque não existe Milagre Existe até milagre Se a gente for pensar Porque depois Você toma remédio Já tanto tempo Você fica sem ele Só que Não é Não dá para dizer assim Maravilhosamente Você vai conseguir Isso da noite para o dia Sem sofrimento Não Não vai ser assim Entendeu Há um sofrimento O sono piora no começo É um trabalho De persistência E por isso Que a terapia ajuda Porque é um trabalho De persistência De você Se estudar E vendo o que está acontecendo E Ressignificando A sua relação Com o sono E com a própria medicação Então Eu acho que sim Posso te dizer Embasada cientificamente Embasada já Nos nossos resultados Que são promissores De que a terapia Cognitivo e comportamental Digital Online Ou com psicólogo Tem o potencial De ajudar E muito Nesse processo Legal A Nia acabou de perguntar Ela falou que ela toma Um medicamento para epilepsia Ela queria saber Se isso interfere E Nia Você pode mandar aí Qual que é o medicamento Que você toma Em todo caso Essas questões de medicamento A gente no geral Pede para vocês Estarem vendo Com o médico de vocês Inclusive isso que a gente fala Do desmame De você Fazer retirada Do medicamento É muito importante Você estar sendo acompanhado Para o médico Porque Sim O medicamento Para quem não sabe Isso é uma coisa bem legal Eu fiquei super surpreso Quando eu descobri isso Da trás Ele O medicamento para dormir Ele tem uma coisa Que chama dependência psicológica Que é diferente Todo mundo Quando pensa em dependência Pensa em cigarro Dependência química É diferente Não é que Você que usa o remédio Para dormir Tem um componente químico Ali que faz você ficar viciado Que nem o cigarro tem A dependência psicológica É um pouco diferente Na verdade O que acontece Você tem problema Para dormir É você toma o remédio O remédio Ele nunca resolve O problema de insônia Basicamente o que ele faz Ele apaga você E você Enfim Desmai Então de certa forma Ele resolve o problema Só que isso é um Enfim É um trade-off Que você acaba Ele não Como ele não ataca As caras raízes Você continua dormindo mal O que é? É Tá caindo aqui Meu Acho que você Ou eu A internet tá meio ruim Mas vamos lá Travou um pouco É É Eu acho que Eu não sei Quem foi Então basicamente A dependência psicológica acontece Você dorme com o medicamento Só que a hora que você Tira o medicamento Sua noite é pior Do que era antes Então você acaba Criando um mecanismo Na sua cabeça Que fala Se eu não tomar o medicamento Aí é que eu não vou dormir De jeito nenhum Né Isso é dependência psicológica E na verdade é considerado Uma dependência Porque realmente É fato Você vai dormir Não é que se você Tirar o medicamento Você vai ficar que nem antes Não Você fica pior Então fazer essa retirada É muito perigosa E se você não tiver Acompanhado de um médico O que pode acontecer É que por exemplo Você começou o nosso tratamento E fez a retirada por si só Você piore muito E você Enfim E aí o tratamento Vai para o espaço Então a nossa recomendação Se você não tiver Sendo acompanhado Para o médico É continue tomando Seu medicamento Até o final E aí depois Que você não tiver Dormindo melhor Com o tratamento Aí você faz a retirada Ou faz isso com o médico Não faz isso com o médico Porque pode dar ruim Nem comece a tomar remédio Sem o médico Né Lucas Acho que isso é importante Também Porque hoje A gente tem muito fácil Fácil acesso A medicação Então eu acho que começar A melatonina Tem que entrar no trabalho Às 7h30 da manhã E você acorda Às 5h30 da manhã Às vezes você não tem sonho É só uma questão De prós de fase Nesse caso A medatonina Pode ajudar bastante Lucas Eu estou vendo as pessoas Fazendo muitos comentários Gente, obrigada Que incrível Que vocês estão aí E participando Eu estou um pouco angustiada Que eu não estou conseguindo Ler todas as mensagens Que as pessoas estão escrevendo E as perguntas Mas eu acho que Lucas vai processando aí É super importante Eu acho isso que você falou Da melatonina Porque tem um remédio novo Que saiu Que ele é antagonista De melatonina No Brasil Que aqui nos Estados Unidos Ele já tinha muito tempo É só focar uma coisa Que é importante Porque a metodologia Em que a gente perguntou Para as pessoas O nosso dado De aumento No tempo total de sono É baseado No relato das pessoas No diário de sono E às vezes Os trabalhos Com medicamento Que veem o aumento No tempo total de sono Eles estão se embasando Numa medida objetiva Seja por polisonografia Ou actigrafia Então há uma diferença É importante A gente levar isso em consideração Está aqui a pesquisadora Não podemos As metodologias Fazem diferença De qualquer jeito O que é mais importante É o que as pessoas Estão sentindo Em relação ao sono Se elas estão sentindo Que realmente está melhorando E aumentando o tratamento Isso é super importante Sim, sim, sim Nossa, tem várias aqui Nossa, é muita gente É difícil de acompanhar tudo Não sei se você viu Mas a gente saiu totalmente Do script Aquela ideia de começar A responder as perguntas Do tratamento Antes e depois Para o pessoal Que está ao vivo Acho que foi para o espaço Porque se não A gente não vai conseguir Responder ao pessoal Que está falando aqui Eu viro Pode ir lá Vai falando aqui Eu acho que a gente Tem uma ideia Que eu fiquei falando Para o Lucas Gente De que Por causa do tanto De perguntas Que são relacionadas Ao tratamento A gente tem pensado Em fazer uma live Frequente Tipo, semanal Ou a cada 15 dias Para responder Perguntas exclusivas Do tratamento De quem está fazendo O tratamento E da gente tentar Como tem esse ambiente Do Messenger Que o tratamento Acontece pelo Messenger Pelo aplicativo Do Messenger Do Facebook E agora o Messenger Tem essa função De fazer lives também Só que com um número Reduzido de pessoas Né Lucas Com 50 pessoas Então a ideia A gente está pensando Em criar uma forma Da gente agrupar As pessoas Nessas lives Dentro do chat Mesmo de Tassônia Convidando as pessoas Que estão fazendo O tratamento Para responder perguntas Na medida em que Elas vão aparecendo E ver se a gente Cria esse espaço De troca Dentro Do vigilantes Para poder ajudar Principalmente Para quem está envolvido Com tratamento Está com dúvida E tem que continuar E no dia seguinte Tem que preencher O diário de sono E fazer a restrição Do sono E a Sônia Fica lá Não sai do pé Né Que horas você tem Que dormir Então para a gente Ter esse espaço De responder E ao mesmo tempo Que a gente vai Desenvolvendo Né Super importante A gente tem recebido Bastante feedback Das pessoas Isso é Assim não tem preço Para a gente É super importante Porque Nós estamos Focados na melhoria Contínua A gente está começando Estamos cheios De energia E os feedbacks Ajudam a gente Muito A trazer as melhorias Né Sim Inclusive Nesse ponto Que a Laura Falou A gente tem Umas pessoas Acho que algumas Estão assistindo A live A Vanessa Tem umas pessoas Que já passaram Pelo tratamento E assim O nosso tratamento Não é fácil A gente Foi feito Por pessoas Meio nerds Então a gente Passa muito Conteúdo Muito conteúdo Tudo mesmo A gente A nossa intenção Não é só Que a pessoa Melhore ali O sono dela Naquele momento Mas que ela Leve para o resto Da vida Os aprendizados Então assim As pessoas Que fizeram aqui Já terminaram Não me deixam mentir Que a ideia É que quem sai Ali do tratamento Vira um meio Um mini expert Em sono Né Porque é muito Conteúdo É muita técnica É muito aprendizado Então a gente Gostaria Fazendo um convite Já aqui De que vocês Terminaram o tratamento Ajudassem a gente Porque vocês Vocês têm sono Vocês já viveram Vocês sabem Que funciona Que não funciona Para cada caso Então seria super legal Contar com a colaboração De vocês Para ajudar o pessoal Que está começando Enfim Que está tendo dificuldade Que vocês já passaram Em algum momento Aqui ó A Vanessa falando Realmente não é fácil Tem que ser forte Ela é uma das Que enfim Terminou E enfim Manja pra caramba De tudo De sono também Vai poder ajudar a gente Bastante É super Obrigada Pela participação Gente Não Tem algumas pessoas Que Na verdade As pessoas que vieram Encaminhadas por médicos Como a doutora Helena Doutora Suzana Outros médicos Que estão Maria Cláudia Juliana Que estão mais próximos E foram A gente acabou Tendo um contato Mais próximo Porque surgiram Dúvidas dos pacientes E as médicas Acessaram a gente Então isso acabou Acontecendo também A gente tem Eu vi que uma médica Acabou de escrever aqui Que é um pouco cética Em relação a isso Já fez todas as tentativas Em relação ao sono Eu também Confesso Tem até um texto Que eu escrevi lá no blog Do Psissono De quão cética eu era E como que o Lucas Me convenceu Como que a gente Ainda não tem Uma terapia digital Para insônia no Brasil Sendo que tem tantas Nos Estados Unidos Na Inglaterra E no Brasil Ainda não tinha A gente fica falando Que a TCC É padrão ouro E pode ajudar muita gente E é a primeira linha De tratamento Nesses países Antes de você Partir para medicação Ou para psicoterapia Primeiro Indica a terapia digital Que já ajuda Bastante gente Claro que não Vai resolver a vida De todo mundo Mas eu tenho tido A experiência E o feedback De muitas pessoas Que esse conteúdo Todo que está lá É para a vida Às vezes não vai resolver O seu problema de sono Mas ajuda muito você A construir A entender melhor A sua relação com o sono Porque você tem O preenchimento Do diário de sono A gente tem o esquema Das métricas De você acompanhar A sua evolução Tudo que você fizer No seu sono Você consegue avaliar A mudança O impacto Pelos relatórios Que você tem acesso Dentro do sistema Então eu também sou cética Mas eu tenho aprendido Que tem funcionado Bastante para várias pessoas A gente acabou de falar De medicamentos Então a gente tem uma parceria Com o Dr. Kite Também vai colocar um post Enfim, amanhã Ou depois de amanhã Falando Ah, boa Se tiver interesse A gente vai colocar isso Eu vou só A gente ainda está Tendo 20 minutos de live Eu vou A gente falou muito De insônia E eu queria só Eu sei que tem muita gente Também que está aqui E talvez Enfim É muito amigo Familiar E talvez não tenha Tantificidade para dormir Eu queria só falar De pelo menos Uma pergunta Que eu vi que apareceu Do Fábio Rachid Que é sobre sono Não necessariamente Relacionada à insônia Que ele falou Como é que o sono Está relacionado Com o aprendizado E aí para todo mundo aí Que talvez não tenha insônia Mas que tenha curiosidade Acho que aprendizado Todo mundo tem um pouco Então se a gente puder Dar eles O que você acha? O aprendizado No desenvolvimento Assim O sono Se a gente for colocar O sono O sono é uma função Vital Do organismo E o sono Se a gente for pensar Na primeira forma De relação Que a gente tem Com o mundo Com a mãe É entre episódios De sono E de mamada Então o sono Tem um papel fundamental Para a constituição psíquica Inclusive Porque esse momento De presença Ausência Presença Ausência Sono Mamada Sono Mamada Vai começando A regularizar A primeira máquina Simbólica O rascunho Da máquina simbólica Que a gente vai formar Na relação Com o mundo depois Então a relação Que a gente aprende A ter com o sono É fundamental Para todas as outras Relações Que a gente vai estabelecer Na vida Por isso que a gente Foca tanto Principalmente na criança Por exemplo É super importante Ensinar a criança A dormir Independentemente No local dela Essa história De você deixar a criança Dormir num ambiente E aí você Vai lá E carrega ela E leva ela Para o berço Sem ela ver E aí ela Acorda Ela está em outro ambiente Que não era aquele ambiente Onde ela dormiu É super importante Você ensinar A criança A adormecer No lugar Onde ela dorme E ela aprender Sozinha Que ela vai acordar Lá Foi lá Onde ela dormiu E que ela pode Voltar sozinha A dormir Então a relação Com o sono E aprendizado É fundamental Porque começa Desde os primórdios Nossa primeira relação De compreender A nossa relação Com o outro Tudo começa Com o sono Eu acho que não era disso Que era o foco da pergunta Agora que eu estou pensando Tem a ver com aprendizado De memória Talvez Tipo vou estudar Para uma prova hoje E se eu não dormir direito O que vai acontecer Também a gente sabe Que é fundamental Eu sei que se eu estudo Para uma prova hoje As pessoas que vão fazer Uma prova amanhã Que dormem E tem todas as fases Do sono Desempenham muito melhor Na prova Do que quem não dorme E mesmo se o cochilo Por exemplo Eu estudei de manhã Tirei um cochilo Depois fiz a prova Mesmo o intervalo De cochilo Ajuda a consolidar A memória Então E aí não é A gente fala muito Que o sono REM Que é o sono Que a gente movimenta Os olhos E que a gente sonha mais Está associado Com o processamento De memória emocional Mas o sono profundo De ondas lentas Que a gente está Mais sincronizado Está bastante associado Com essa consolidação De memória operacional Então É fundamental Sim A gente Para aprender Para eu consolidar O que eu estou aprendendo Hoje Eu preciso de uma noite De sono De um período de sono Em que eu faço Todos os ciclos De todas as fases Bacana Nesse ponto Tem um dado Muito legal O Matthew Walker Ele fala Talvez uma das nossas referências De sono no mundo Ele tem um TED Acho que é o mais famoso Sobre sono Ele põe um dado Que é muito bacana Ele fala que teve um estudo Que eles fizeram Que eles pegavam Um grupo de pessoas E dois grupos de pessoas Randomizados E esse grupo Dormia uma noite inteira completa E esse grupo Não dormia nada E eles iam lá E passavam Uma série de conteúdos Para as pessoas E aplicavam uma prova depois A diferença Nas notas Foram de 40% Ou seja Basicamente a diferença Entre o cara Que vai quase melhor Na sala Para o cara Que reprova na prova Mas é gigante É gigante a diferença Então Se você é uma pessoa Que não tem problema De insônia Mas está constantemente Se privando De seu sono Porque tem milhões De coisas para fazer E obviamente Tirar a hora do sono É o mais fácil E você está dormindo 5, 6 horas Constantemente Por noite Ou menos Enfim Repente-se Porque depois Você vai estar Trabalhando muito mais Para às vezes Não conseguir o mesmo resultado Exatamente E isso é um fator De ansiedade Porque Se eu registrei Um monte de coisa No dia de hoje No meu cérebro E eu não tenho Um período de sono Para processar isso Para organizar Essa memória E o aprendizado Amanhã Eu estou num dia Muito pior Poluído Que não foi limpo Não descartei memória Não decidi O que eu ia fazer Com essa memória Que só acontece No período de sono Você falou do Matthew Walker Vou só rapidinho Ele fala uma coisa Tem uma aula Que eu assisti dele Que foi muito interessante Que ele também fez Nesse experimento Ele não só fez Tipo deixar a pessoa Sem dormir Mas ele restringiu Então ele comparou Grupo de pessoas Que dormem oito horas E depois que dormem Cinco horas Então todo dia Você está dormindo menos Um pouco menos Do que você precisa Você está dormindo Cinco horas por dia Depois de quinze dias A nossa capacidade De identificar E de codificar estímulos Que é uma capacidade Nata De reconhecer a expressão Facial das pessoas E o significado afetivo Da expressão social Se eu estou fazendo Uma cara de brava Se eu estou fazendo Uma cara de feliz A nossa capacidade De identificar O afeto Na expressão facial Fica super comprometida Então isso também tem a ver Com o humor Com a ansiedade Com a depressão Que também está associada Com a privação de sono E a insônia Super importante Ótimo A Letícia Freixo Falou que viu esse estudo Então acho que a gente tem Outros profissionais de saúde Acompanhando a gente Tem um monte Estou super A Andrea Moço Ela falou assim E como fica a avaliação Dos microdisposidades Já que muitas vezes O paciente não lembra E acho que isso também Está um pouco relacionado Com Teve uma outra pessoa Também que perguntou Eu não lembro exatamente Quem era Mas ela falou assim Olha Eu já tomei remédio Já tomei chá Já tentei de tudo E não consigo dormir E não funcionou E eu também descobri Que eu acabei de descobrir Que tem apneia Então acho que também Está um pouco relacionado Com a parte de apneia Super A gente sempre fala Que a insônia Pode ser secundária A vários outros fatores E você pode até Tratar a insônia E melhorar Os outros fatores Mas você também Tem que tratar Outros fatores Principalmente quando São outros distúrbios Do sono associado A apneia do sono Se você Desperta no meio da noite Você já tem uma predisposição Para ter insônia E você desperta Por causa De um episódio respiratório De parar de respirar O cérebro vai te acordar Ou acorda aí Para respirar E aí se você já tem A predisposição para a insônia É mais difícil ainda Voltar a dormir Então tem que tratar E tem que identificar Se tem apneia do sono Daí tem fatores de risco Para você pensar Se tem apneia do sono Ou não A gente falou Da menopausa Que a menopausa É um fator de risco Importante Para a apneia do sono Porque perde O tônus da musculatura Ganha de peso Ganha mais peso O acúmulo de peso Também está super Acho que na pandemia Não sei vocês Mas eu estou acumulando Peso aqui na pandemia E aí Outro dia Minha mãe estava aqui Me observando E falou assim Você está rocando Eu falei Não Não é possível Então sim Um pequeno ganho de peso Pode influenciar a respiração Ops Peraí Eu fui dar um Opa Fui dar um pin aqui Numa pergunta Vários comentários As pessoas Peraí Acho que apneia Também é uma questão Não sou nenhum médico Para dizer Mas ela é uma das questões Um pouco complicadas Porque Muita gente tem E 90% Não deve saber O que a gente costuma falar Que é um sinal de alerta Home Obviamente E essa é a questão Que a A doutora Monson Falou Que é Você dormir Às vezes muitas horas E acordar totalmente cansado Porque é isso Acontece Esses micro despertares E aí A sua arquitetura Do sono Você acaba Que nunca Sempre tem sono leve Não entra em sono pesado E não descanse Como deveria Então Se você dorme Muitas horas E sente cansado Vale a pena Passar com um médico Geralmente um otorrino Um pneu Elas podem te ajudar O assistente com isso Acho que tem sintomas O sintoma da pineia Os principais De não respirar direito À noite Porque daí Não tem só a pineia Do sono Mas tem Acima da resistência Desvio de sept Tem coisas que Respirar direito Que interferem E fragmentam o sono Então Isso é importante Sim Avaliar É não só a sonolência Diurno Cansaço Mas a irritabilidade Também está associada É importante Bacana Vamos aqui Voltar para as nossas perguntas Então Teve uma de Pensamentos acelerados E acho que isso Todo mundo tem Em algum momento Mesmo quem não tem insônia Mas em alguns momentos Da vida Que é quando você vai Para a cama E está milhão E aí você não consegue dormir A Divane Ela falou assim O que fazer Para desligar Os pensamentos Na hora de ir para a cama A gente tem a técnica Do Vigilantes Do estacionamento De ideias Lucas De você Escrever Eu acho que escrever É importante Porque ajuda a gente A organizar As ideias Mas tem uma outra Uma outra Coisa que eu acho Importante É que é assim Os pensamentos Que a gente levar Para a noite São aqueles que a gente Não resolve Durante o dia Justamente E aí Conversar Sobre Escrever É uma forma De a gente observar Quais são os pensamentos Que vêm à noite Então Além de observar Os pensamentos Que vêm à noite A gente precisa Dar um jeito De processar Dar um sentido E entender Por que eles estão Se repetindo Às vezes Como eu falei No início Que a ansiedade Também é a angústia E a angústia Às vezes É um sofrimento Que a gente Não tem nome Para dar E aí São esses pensamentos Que a gente Tem que trabalhar E entender De onde Que eles vêm Porque às vezes Eles estão No lugar De alguma outra coisa Que a gente Não está querendo pensar Então tem um sofrimento A gente estava falando De fatores externos Por exemplo Eu tenho um sofrimento Na minha vida Porque eu estou aqui Cuidando de alguém Ou porque eu estou Exausta Porque o meu trabalho Está me demandando demais Ou porque eu não tenho dinheiro Eu tenho esse problema De base Mas aí são outras É a minha preocupação Com o sono Que entra no lugar Disso justamente Porque não tem Às vezes Solução E a ideia É trocar ideia Sobre isso É conversar É a gente Está pensando Em fazer esse espaço De novo Dentro do vigilante Do sono Para abrir um espaço De escuta Que eu acho Que conversar Com as pessoas Estudar Se estudar Eu acho Que é potencial Para ajudar E tem também As outras técnicas Cognitivas Lucas Você quer falar? Eu não ia falar Até que a Rose Está pulando Que adorei O tratamento De verdade Ajudou muito É isso E tem as outras técnicas De começar De começar a contar De trás A coisa É o trabalho Paralelo De entender De entender Por que Que volta Né? É Essa de conta É bem bacana A gente tem uma No meu pai A gente usa bastante Ele usava um aplicativo De meditação Mas acho que não Tanto como meditação Ele usava como Essa técnica cognitiva Que a gente chama De parada de pensamento Porque quando você está Com muita coisa Às vezes você escuta Alguma coisa Enfim Leve Mais calminha Às vezes você fica Focado naquilo É uma coisa tranquila E te ajuda A pegar no sono Então Enfim Quem pode Colocar e dormir Com uma meditação Uma música Uma coisa E isso é uma das técnicas E isso ajuda Muita gente Também tem um outro Que chama Diário da Gratidão Essa Essa é muito bacana Eu Assim Eu confesso que Eu poucas vezes Utilizei Mas É Para quem não sabe Internamente A gente pode falar Que é a técnica Talvez Do visual do sono Que as pessoas mais gostam Que elas mais Bem avaliam Que é Basicamente De dormir Você perder 5 minutos Para falar Por que você se sente Grato pelas suas coisas Do seu dia Ou da sua semana E Por incrível que pareça Enfim Já tiveram mais De 500 votos E essa técnica É a que Ganha hoje em dia No tratamento Que o pessoal mais gosta Então Sempre que puder Praticar Um pouquinho Aqueles 5 minutos Estão de dormir Isso pode ser Bem valioso Isso Lucas Está nessa linha De reconhecer Aquilo que nos aflige Aquilo que nos Emociona Positivamente Também Eu estou vendo Aqui sobre cirurgia Eu acho que sim A cirurgia Só respondendo A cirurgia É uma mudança Aí que está relacionada Não só A uma mudança hormonal Que pode acontecer Acontecer Mas a própria A própria questionamento Que isso levanta Quem sou eu Antes e depois Da cirurgia O próprio procedimento Da cirurgia E o medo Que vem antes Sobra um resto De adrenalina Que foi Aquele momento A insônia Estamos muito Mais ligados É difícil De se desconectar Só Bela Daya Você falou Se essa técnica De gratidão Não atrapalha Controle de estímulos Faço isso na cama? Não Igual o acionamento De ideias Sempre faz antes De ir para a cama A cama é lugar De dormir Então clica 20 minutos 30 minutos Antes Tá? E As técnicas De tratamento Em geral Sempre é legal Tentar fazer um pouco Antes de dormir Não imediatamente Antes Porque elas não são Que nem remédio Elas não vão funcionar Instantâneas Que nem Um Zolpidem Por exemplo Que é o endotor do sono Então a gente Tenta fazer isso Dar um pouquinho De espaço Antes do sono Para dar o seu tempo Do seu corpo Relaxar E tudo mais E tirar um pouco Aquela expectativa De Ah, nossa Eu escrevi no meu caderninho Eu vou apagar Não é nem assim Não é mágico Então a gente Sempre pede um pouquinho Fazer um pouco Com um pouco De antecedência É Tudo Todas as Vai acabar A gente vai deixar Para a última pergunta Porque já Falta cinco minutos Mas vai Pode falar Pode falar Eu só ia falar Que tudo que a gente Todas as atividades Que a gente Relaciona na cama Com o início do sono O trabalho Depois é Desfazer Essas associações Porque às vezes Tudo que a gente Faz Não vou dormir Se não tiver isso Às vezes Tem associações Que são positivas Mas tem umas Que podem se tornar Negativas Então a gente Tenta falar Para as técnicas Serem feitas Antes Justamente Porque Pode ficar Com associações Assim Essa técnica Não funciona Porque você fez Na cama Antes A gente vai fritar Você comentou disso Quando tem esses fatores Internos Que atrapalham A hora certa De ir para a cama É a hora de levantar Porque para quem Está assistindo E não está no tratamento A restrição do sono Basicamente Ela ensina E ela vai O aplicativo A Sônia Vai fazer um cálculo Para você Só ficar na cama Se você estiver dormindo Todo o tempo Que você passa na cama Sem dormir A ideia É a gente Eliminar esse tempo No início Com o tratamento Então Eu acho que é super importante A gente pensar Justamente Eu já conversei Com alguns usuários Que vem Que eu acabei Conversando pessoalmente Da gente pensar Flexibilizar E ajustar Esse algoritmo Respeitando O período Mas ajustar E trabalhar Com as expectativas De que Nossa Se eu não fizer o algoritmo Vai dar tudo errado Eu não vou fazer Ou então Isso é um motivo Porque Ah Eu já fiz errado hoje Amanhã Já pulo Já vira um estímulo Para eu nem prender Encher o diário De sono Porque eu já saí Furou um dia Então eu acho Que isso é super importante Da gente pensar Nas expectativas E a cutucar A ajuda humana Para a gente Pensar na estratégia Junto De flexibilizar Isso De não interromper Porque um dia Deu errado Para não desistir Sei, não Muito bom Muito bom Bom, Laura Acho que a gente tem Três minutos Estou vendo Um monte de gente Se despedindo Aqui da gente Eu acho Já bom Gente, não se preocupa A gente sabe Que a gente não respondeu Milhões de perguntas Aqui A gente deve ter respondido Umas 15, 20 perguntas No máximo E tem muito mais temas Então o que a Laura Comentou no meio A gente vai tentar Fazer isso Então propor Lá dentro do tratamento Grupos E estar mais próximo De vocês Que estão no tratamento Para tocar Assuntos específicos Para poder às vezes Ficar uma hora Batendo papo Só de uma das perguntas A gente falou Só medicamento Só desmame Vou falar só disso Então Se você tem interesse Enfim Espera Mais alguns dias A gente já vai entrar Em contato com você Para falar disso É a gente criar um canal De troca de experiência Também, né, Lucas? Porque a gente Está aprendendo junto Também, né? Sim Muito bom A doutora Helena A Cíntia A doutora Caio Muito bom Gente Eu acho que a gente Vai se despedir Tem alguma coisa Que você queria falar Por último, Laura? Eu queria agradecer A todos vocês Que estão aí Por resistência Nesse tratamento Que não é simples São sete semanas Para completar O tratamento A gente vê Que algumas pessoas Param um pouco antes Porque já sentem A melhora Isso também é uma coisa Que a gente está aprendendo A ajustar, né? Então, assim Parabéns Para todo mundo Que está continuando O tratamento Obrigada pela confiança Lucas E Guilherme Que caro E todo mundo Que está aí São luz Um orgulho enorme Fazer parte Dessa equipe Estamos muito felizes Vários desafios novos E adiante Avante Ótimo Bacana Pessoal A gente Enfim Promete em breve Também anunciar novas lives Para continuar aqui E responder as perguntas Enfim Trazer convidados Para as nossas lives Médicos Para ajudar a gente A responder questões Que são pertinentes E difíceis Nossos médicos Parceiros Sim Usuários Por que não Mas pegou as coisas O Lucas existe O Lucas existe A Laura A Carol Todo mundo existe O Racho O Guilherme Obrigada, gente Como a Sônia E a Sônia Talvez a pessoa Mais importante Disso tudo Eu queria me despedir De vocês Da forma que ela Também sempre dá tchau Para quem está no tratamento Vai entender Tá bom? Então, até mais É isso Gente É isso que você fala E em breve Mandaremos notícias De próximas lives E tudo mais Até mais Tchau 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 Tchau